É isso aí, pessoal. Bora reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo, um dos melhores jornais do Brasil hoje. Com ela, Cristina Grêmio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações atualizadas e sem filtro. A Cristina Grêmio é uma das poucas jornalistas que fala a verdade sem nenhum medo. Eu até admiro ela. Deixe o seu like se ainda não é inscrito. Ajuda a gente, se inscreva no canal, acione o sino das notificações e vamos lá assistir esse vídeo. Vale a pena você assistir até o final. Tem partes aí muito interessantes. Beleza, pessoal? Boa tarde, porque a gente de fato deseja, mas é mais uma tarde de trevas nesse país governado pelo Partido das Trevas. Por aquele projeto de vingança que escorre, baba, ódio pelo canto da boca, cospe ódio nas entrevistas, com uma imprensa militante em consórcio, bajulando, bandido. Então é assim, é um asco, né? É um asco, para dizer o mínimo. Estou aqui escrevendo o tweet para divulgar o programa e já coloquei lá. A perseguição frequente, que é a analogia que você fez com a PF quando pensou no card, implacável e, na minha visão, capachos fardados em ação. A gestapo, que era só do Flávio Dino, virou também a gestapo do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, agora são colegas de Suprema Corte, que é a suprema injustiça do país, executando mais uma açãozinha do planinho diabólico do Executivo mancomunado com o Judiciário. E, fazendo o quê? Avançando sobre o Legislativo, como eles são criativos, né? Exatamente como na Venezuela, exatamente como nessas ditaduras amigas do Lula. É assim que a ditadura se implanta. Aqui no Brasil ela já está implantada, mas como eles ficam jogando com essas palavrinhas, achando que o povo é idiota? Democracia, democracia inabalada, cartinha pró-democracia, o amor venceu, o Brasil voltou, tudo que é de pior nos indicadores do Brasil, tudo que é de pior voltou de fato. O PT é especialista em arruinar a economia, em arruinar a moral, em arruinar a ética, em descaradamente cometer crimes e está de novo de volta. O Brasil voltou. Amor é ódio. Isso aqui lembra a distopia do 1984. Para quem não leu, a gente está sempre repetindo sobre esse livro, porque esse livro foi escrito em 1948 por um jornalista comunista, um indiano naturalizado inglês, George Orwell, comunista, que foi lutar na Guerra Civil Espanhola contra os comunistas. E quando ele percebe como eles agiam no fronte de guerra, ele volta ferido, aliás, para a Inglaterra e escreve o 1984. Já tinha, aliás, ele escreve primeiro A Revolução dos Bichos, que é cuspido, escarrado e escrachado ali, os porcos tomando conta da fazenda. A analogia com todos aqueles líderes comunistas ali, tanto que foi super polêmico na época já o Revolução dos Bichos. E depois o 1984, que é uma distopia, é uma ficção absurda. E ele projetava para 1984, que era trinta e poucos anos depois, algo que está acontecendo, errou em algumas décadas, mas algo que está acontecendo hoje, literalmente, a impressão que eu tenho, até porque essa turma aí que está no poder não é muito apegada a livros, é que pegaram este livro e vamos fazer o nosso projeto de governo e de vingança agora. Então, o que está escrito lá? Escravidão é liberdade, amor é ódio, é tudo ao contrário, exatamente o que eles pregam. Mas o que me surpreende no Brasil atual é a massa idiotizada, eu faço questão de repetir essa expressão, e o idiota aqui não é num sentido pejorativo, é num sentido de foram capturados, tiveram suas mentes lavadas, levaram solapadas na cara, e estão lá bajulando e lambendo bota de bandido. É essa massa idiotizada, que é cooptada pela milícia digital muito bem paga, com dinheiro público, sabemos agora, gabinete de ódio petista, lulista, e que vai indo na onda e repetindo ladainha. Eu ontem estava assistindo uma live do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo, e eu não vou lembrar o nome do deputado agora, mas eles mencionaram um deputado do Centrão aí, que nem é oposição ao governo, é um daqueles que está oscilando mais para cá, não mencionaram um orçamento secreto nem nada, mas eles trouxeram à toa nessa entrevista, que acho que foi o Rodrigo Constantino que falou com o deputado, porque o deputado não tinha se dado conta ainda das coisas que estão acontecendo. ele disse, eu estou há mais de um ano, eu jornalista Rodrigo Constantino, e o Paulo Figueiredo é outro, há mais de um ano, com passaporte caçado, eles não podem voltar para o Brasil, eles já moravam há muitos anos fora do Brasil, mas não podem voltar, convivendo com inúmeros brasileiros auto-exilados, a começar pela juíza Ludmilla Grillo, que conseguiu asilo político nos Estados Unidos, com todas as redes sociais bloqueadas, e falando com o Brasil, só para quem tem VPN, aliás, fica o recado aí do Rodrigo e do Paulo, não deixem de baixar VPN nos celulares, o Paulo Figueiredo recomenda o Proton, é gratuito, e o VPN te impede de ser jogado para dentro da ditadura do Alexandre Moraes, nas redes sociais, ele te permite respirar ares de liberdade. Então, eu estava assistindo a live, e eles, dizendo isso, eu conversei com esse deputado, e ele não tinha entendido, ele falou, mas você está com redes bloqueadas? Tem mais gente? Um deputado. Agora, você imagine o tiozinho da padaria. A dona Maria Faxineira. Se bem que eu estou citando exemplos de gente com menos acesso, em tese à informação, mas hoje em dia são os brasileiros mais bem informados. Eu converso com porteiro de prédio, jardineiro, faxineira, frentista de posto extremamente politizados, e isso que me dá alegria, e é isso que dá raiva no PT. Eles não manipulam mais as pessoas mais simples, mas tem a massa idiotizada das universidades, jovens, cooptados, professores, mancomunados com essa rede do mal, que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? E aí, voltando para cá, parlamentares, tendo seus direitos, suas prerrogativas, todos invadidos, com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, outros dois capachos desse sistema maldito, caladinhos, de férias, botando panos quentes. Eu tenho para mim que algo grande está para acontecer no Congresso. A gente tem ouvido já, não é de agora, já da semana passada com o que aconteceu com o deputado Carlos Jordi, e alguns momentos antes também em função de Operação Lesa Pátria, essa farsa dessa PF aqui, capacho do Alexandre de Moraes, acontecendo e perseguindo, e sempre adversários políticos e pessoas inocentes, simples, que exerceram seu livre direito de manifestação, nada fizeram de errado, não cometeram crimes, levaram bomba, levaram tiro, levaram um ano de difamação nas costas por essa militância maldita, mentirosa aí, e estão sendo perseguidas agora, tendo busca e apreensão em suas casas. Os deputados saindo do seu recesso. Muitos estão em Brasília, reunidos, a gente tem conversado com alguns deles, e algo grande vai acontecer contra Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Obstrução de pauta, alguma coisa eles estão armando ali, porque o parlamento está sendo fechado pelo judiciário do Lula, pela Suprema Corte do Lula e da Dilma, porque eles são dona... A Dilma está lá, esquecida, lá ganhando 400 mil e... Cala a boca, isso é inoportuna. Fique por aí, não venha incomodar a gente. É o Lula que está de volta. É isso que eles fizeram com a Dilma. Porque eles fazem isso, né? Quando não fazem, coisas piores. Celso Daniel, família que está também exilada no exterior e protegida. Proteção de testemunhas, porque nove testemunhas do crime foram mortas, até hoje o crime não foi desvendado. Coisa impressionante. Então, a gente precisa falar com todas as letras, enquanto ainda tem. Eu tenho dito isso. Daqui a pouco é... Quantos e quantos de vocês me escrevem aqui no chat mesmo? Ontem eu printei aqui um... Toda hora, Cris, toma cuidado. A PF vai atrás de você. O que eu fiz de errado para a PF vir atrás de mim? Uma jornalista que trabalha no jornalismo de opinião, emitindo sua opinião e autorizada pelo próprio STF, que é sempre bom lembrar, a DPF 130, em 2008, no julgamento do fim da lei de imprensa, pedido pelo Miro Teixeira representando o PDT, todos os ministros do STF garantiram liberdade de expressão e imprensa aos brasileiros. Está garantida. Acabaram com a lei de imprensa, que era de 67, porque a Constituição de 88 garantia isso, e eles eram, naquela época, os guardiões da Constituição. Então, eu falo o que eu falo aqui, embasada e garantida pela DPF 130, pela jurisprudência criada no próprio Supremo. Nem o PL da censura pode ir à votação ou discussão por causa dessa DPF. Mas as pessoas hoje têm medo. Quem não tem espaço tem medo de falar, e quem tem espaço como nós fica medindo palavras. Eu não meço, porque se eu não for para exercer o jornalismo honesto, o que eu estou fazendo aqui? Se a gente se propõe a isso, a gente vem para emitir a nossa opinião. Agora, realmente, quantos mais terão que ter sua intimidade, inclusive de trabalho, invadida, seus bens pessoais, seus dispositivos de trabalho, confiscados por uma polícia pau-mandado, para que façam phishing expedition e saibam o que os opositores do governo conversam entre si. Olha que lindo. E agora eles estão dando desculpa mais... Desculpe me alongar tanto, mas o mais estúpido disso, para quem quer acreditar na narrativa oficial, eles estão dizendo que Ramagem, quando era diretor da BIM, teria montado um grande esquema de investigação ilegal em cima de opositores. O que eles estão fazendo agora? A título de vamos corrigir um erro que supostamente foi cometido no passado, nós vamos fazer phishing expedition e perseguir os opositores de forma ilegal. Porque é isso que eles estão fazendo. Então, assim, é estarrecedora. Eu me sinto dentro da distopia do George Orwell. Parece que eu estou numa página do 1984, navegando por ali, vou me deparar daqui a pouco com alguém me lavando a mente aqui, para eu repetir, liberdade é escravidão, porque é isso. O Brasil de hoje é isso. E para você ficar bem informado, a gente reais por mês, nos primeiros seis meses, você tem acesso ilimitado nessa promoção de aniversário. Vou pedir para o Alisson... Bom, pessoal, é isso aí, né? Ficamos por aqui. Não saia sem deixar o like, sem se inscrever no canal e deixar o seu comentário que vocês acharam do vídeo. Cristina Grêmio, realmente... Assim, ela não tem medo, né? É estranho. Olha o ponto que a gente chegou. Achar estranho uma jornalista que fala a verdade. Não ter medo de falar a verdade, porque hoje no Brasil as pessoas têm medo de falar a verdade, têm medo de falar, de achar que aquilo que ela está falando ou pensando vai dar algum problema ou não. Quando isso acontece em um país, o que se chama isso? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe em qual regime vive o Brasil hoje. Foi avisado, o ex-presidente avisou, o ex-ministro Paulo Guedes avisou, todo mundo avisou. Só que os idiotizados ainda são manipulados pela grande mídia, aquela grande mídia, que maquia a notícia, que finge que não viu a verdade, coloca só aquilo que convém, porque está cantando todo mês, né? Se coçar, sai a notícia boa. Se não coçar, aí vem a verdade. Então, é uma mídia comprada. não vou criticar muito eles por isso, né? É porque hoje a política nossa gira em torno, né? Então, eles só estão fazendo o mesmo do mesmo que acontece desde o princípio aí. a única coisa que eu posso falar é para a sociedade, as pessoas de bem, as pessoas que sabem o que está acontecendo. Não dá audiência. Só isso, gente. Não dê a audiência que eles querem. Até porque a audiência que eles querem mesmo é desse 51% de pessoas aí que fizeram, né? Segundo as maquininhas. realmente tem esse 51%. Eles querem só aqueles lá. Eles querem sempre ter os 51%. Porque é os 51% que basta o Barbudinho sentar na cadeira novamente, né? Infelizmente é isso aí. E aí o pessoal que é de direita e fica dando audiência para eles está dando um lucrinho a mais ali, né? Porque os patrocinadores pagam as propagandas ali conforme o tamanho do público. Então, se você está assistindo você está dando aí um coquezinho aí. Exército se humilha a governo Lula para ter relevância novamente. Ah, isso aí já era. E era para vocês ter feito e vocês não fizeram que era não ter levado aquelas pessoas daquele jeito lá que fizeram enganaram todo mundo, né? Enganaram todo mundo colocaram as pessoas nos ônibus para estarem lá sem o devido processo legal aconteceu tudo que a gente viu aí. Desde o início do segundo governo o presidente Lula disse que não recorreria mais ao uso das forças armadas em operações de garantia de lei e da ordem. E enquanto eu for presidente não tem GLO rei enterou em outubro dias antes de decretar uma operação GLO com emprego de militares em portes e aeroportos do Rio. cara se ele não existe essa palavra que ele disse aqui isso aqui não existe tá? Isso aqui não existe se acontecer alguma coisa ele vai ser obrigado a ativar o GLO falas aí que não bate com a realidade é sempre assim as falas deles esse pessoal aí nunca condiz com a realidade né? Se for necessário vai ter que ativar a justificativa para o recuo foi que a ação no Rio é voltada a áreas federais e não as zonas urbanas como os morros e favelas cariocas que cara precisando de um óculos muito perto e tô tendo dificuldade de ler e tantas vezes já receberam militares em GLO a próxima etapa que é depender do ministério da defesa e do exército é permitir que outras operações do tipo voltem a ocorrer de maneira pontual inclusive em áreas urbanas e sobretudo para mitigar crise de segurança pública bom pessoal o exército se humilhando aí ao barbudinho né deram todo o apoio deram todo o apoio vamos só lembrar eles deram todo o apoio ao barbudinho lá na hora não quiseram ouvir o ex-presidente não tô falando aqui em nada de tomar alguma coisa tá mas eles apoiaram eles deram todo o apoio todo o apoio ao barbudinho e disseram não ao ex agora tá aí se humilhando né ó ó ó ó ó ó Obrigado.